Vem comigo, você no canal Esporte Amazônia no YouTube, pois é, nós estamos no espaço alternativo, não tô cansado não, já fiz uma caminhadinha, hoje eu não corri, tô bem leve, light, light tá esse pessoal aqui em família, todo final de semana. Minha cunhada falou que eu vou chegar a seis mil seguidores também, pra chegar perto dele, ele tá com nove mil. Não, então bota pra chegar a nove, né? Nossa, sei, nome? Gilberto Alves. Jailma Queiroz. Minha cunhada, casada com meu irmão. Então, eu passo aqui nos finais de semana, sempre, feriado, vocês estão reunidos, estamos no café da manhã, quantas famílias reunidas aqui? Fala aí, conta a história. Olha, a Jailma confirmou aqui que tem seis famílias reunidas e daqui uns dias a Zilá tem mais uma família também, são sete. São sete famílias. Olha só, olha só isso aqui, gente. Deixa eu dar uma volta aqui, tentando mostrar aqui então, né? Olha, cafezinho. Um bolinho de banana. Como é que é? Fala aí. Um bolinho de banana. Deu água na boca agora aqui. Vai Zilá. Olha, olha. Top. É um espaço alternativo, a família se reúne aqui, né? Olha só. Aí tem as crianças. Tava vendo ali? De patinete. Ele tava vendo assim. Vem com tudo aí. Tudo bem com vocês aí? Olha aí. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. E aí os pais aqui, aí estão falando de tudo, de negócio. Negócio, política, pescaria. Já venderam muito gado aí? Já vendemos gado, carro, tudo fazenda, pescaria aí. Todo jeito. Fala de esporte. Esporte também. Saúde aí. Muita saúde. A cervejeira aqui, nossa cervejeira. Aí, olha. Vou ficar daqui pra pegar. E aí? Já tomamos muita cerveja, já correndo dez quilômetros aqui, já vendemos fazenda, já pescamos e já contamos muita mentira também. É, e é igual aquela história do baile lá. Quem não dança, segura a criança. Olha aqui, papai. Pegando aqui. E aí? Tudo bem? Estamos comemorando o título do Flamengo. Ah, papai. Gente, achamos um flamenguista. Saí procurando. Não tem torcida esse time. Tô comemorando os três, né? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Ah, é verdade, é verdade. Olha aí. Tem mais flamenguista aí, gente? Só mais um, mais um, mais um. Meu Deus do céu. Essa torcida é muito grande. Não, mas, olha. Corintiano, viu? Tem que lembrar que tem corintiano também aqui. Vai, Corinthians! Todo lugar tem um sofredor. Todo lugar tem um sofredor. Gente, muitíssimo obrigado, tá? Deixa eu ficar daqui assim pra pegar inteiro, ó. Onde vocês estão aqui, alojados aqui na barraca. Um beijo, ó. Beleza? Todo mundo, então, aí, ó. Feliz dia das crianças. Pra vocês também, todos. Valeu, valeu. Continuemos sendo crianças. Vamos tomar um café agora, né? Vamos tomar um bolo. Acho que é aqui que eu vou parar, tá? Olha aí. Bom de chocolate, bom de leite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.